Você ama futebol? Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada! No nosso... no nosso... carreira de MyClub, carreira de MyClub, é assim que podemos dizer? Na nossa série aí de MyClub, acabou de sair empresários novos, rapaziada. Então aí, ó, Club Selection. Então a gente tem aí, ó, Milan, Inter, Olympique de Lyon e Paris Saint-Germain, galera. Então, os melhores jogadores estão aqui no Paris, a gente vai ver cada um por um. Vamos ver aí o nosso time, rapaziada. Eu tô precisando de um centroavante, tô precisando de lateral direito, tô precisando de zaga, beleza? Então o que sair, se vier goleiro também, tá ótimo. Primeira semana, vocês sabem que a gente já tomou no Butico. Velho, só tiramos jogador ruim, vamos ver se agora a gente tira alguns jogadores bons. Alguma coisa boa também é o seguinte, galera, a gente vai ver aqui o perfil do Milan. Se a gente entrar aqui no Milan, ver a lista de alvos, esses jogadores, eles não evoluem, tá? São jogadores que você compra, ó, por exemplo, o Piatek. Se você clicar aqui no Piatek, ele é um jogador de nível 1 a 30? Hum, ele evolui também, velho. Nossa, papito. Ele tá evoluindo o Piatek, velho. Ó, homem de área, é o cara certo, hein, velho. Ó, 3 de perna ruim, 3 de precisão. Meu, é o nosso centroavante que a gente precisava, hein? 1,83m. Vamos ver, impulsão. Pô, é o cara certo, pode estar lá no nosso time, hein? 93 de finalização. Vamos ver aqui, homem de área, cabeçada, precisão à distância, chutes de decolagem e chute de primeira. Não é um cara assim que tem tantas estrelas, mas, pô, é um carinha bom, hein? Vamos ver. Então aqui a gente tem Piatek, Robaioli, Donnarumma, que falam que é um monstro no pé do Donnarumma. A gente tem aqui o Biglia. Tem também o Susso, Sayanoglu, Rodrigues e o Samu Castileiro, beleza? Então vamos ver quem que a gente vai tirar aqui do Milan. Bora. Vamos ver se a gente tira alguma coisa boa que te ajude o nosso time, tá? Então bora. Não, comprar moedas não, caralho. Não comprar moedas não, meu. Porra. Pagarem moedas do MyClub. Vamos ver. Primeiro. São 3 de cada. Vamos ver quem vem. Se vir um Donnarumma é bom, hein, mano. Se vir um Donnarumma aqui nesse pack aqui do Milan, é bom, hein, velho. Vamos lá. Itália. Óbvio que é Itália. Vamos ver. Opa. Destro. Eu acho que é o Salenoglu, hein, velho. Tá com cara de ser o Salenoglu esse carinha aí, hein. É o Piatek? Opa! Já arrependi. Já temos um 9 no time, hein, rapaziada. A gente já tem um 9 no time já, hein, meu. Aí sim, velho. Vamos pegando um homem de área, velho. O cara pra ficar ali, fazer a parede, né, meu. Pelo menos já temos um homem de área aí no time, beleza? Já puxamos o Piatek na primeira. Bora pro segundo. Bora pro segundo. Vamos, meu garotinho. Vamos. Lembrando que a chance de tirar jogador repetido aqui é grande, né, velho. É muito grande. Vamos ver quem veio. Falei que era... Eu falei que a chance era grande, né, rapaziada. Eu falei. Eu acho que é o Piatek de novo. Vamos ver. Piatek de novo. Desgrama de jogo, cara. Tudo que eu falo acontece, velho. Bom, se vir 3 Piatek, será que a gente tem opção de... De fazer outra coisa? O que aconteceu aqui, mano? Hein? Será que se vir mais um Piatek, a gente consegue trocar por algum jogador que a gente quer da seleção da semana? Seria uma boa, né, cara? Pra ele meter 3 Piatek? Vamos ver. Opa, o Donnarumma! Aí estouramos no norte, hein, velho. Se for o Donnarumma, é o Donnarumma, velho. Só tem ele de goleiro, pô. Pô, mandamos um benzaço no pack do Milan. Donnarumma, 9-9 a camisa dele. Cara, o Donnarumma é um monstrinho, hein, velho. Porra! Vamos ver o Donnarumma aí, detalhes do jogador. Vamos ver as estrelas que ele tem aí. Um monstrinho. Vamos ver. Reposição baixa, que é bom pra caramba, e pegador de pênalti. Pô, meu, sensacional, rapaziada. Ó. Agora temos um goleiro de responsa no gol, hein, cara? Perfeito, rapaziada. Donnarumma. Perfeito! Temos aqui também, ó, uma caixa de colecionador da Série A também, tá, rapaziada? Tem alguns jogadores aqui, ó. Vamos ver os jogadores que vêm nessa caixa. Eu não vou abrir, tá, galera? Porque a chance de você gastar moeda e não vir nada é muito grande, tá? Então o nosso time já é bom o suficiente pra eu ter esses jogadores. Então eu vou guardar essas moedas aí sempre pro pessoal da seleção da semana aí, tá? Então vamos agora pra Inter, tá, galera? Pra gente ver a Inter, vamos ver os jogadores que tem na Inter. Então a gente tem o Randonovic também, que é um bom goleiro, tá? Parece ser bom goleiro, overall 90. Tem o Skinner, que é o zagueiro, que a gente precisa desse cara também. O Politano não me agrada. O Martinez, cara, acho que também não me agrada, mais ou menos. O Brozovich no meio campo, até pode ser uma boa o Brozovich, tá, galera? É um jogador que faz tudo ali no meio campo. Você tem aí o Ambrosio, né, que é o lateral direito. Conta de velocidade. Ele tem tempo de velocidade? Também não me agrada muito. Eu tenho umas peliquenta agora ali na direita. O Candreva também não e o Senso também não, cara. Aqui eu vou abrir um. Se vir o Skinner ou o Randonovic, eu acho que eu já paro, viu, galera? Eu acho que não tem necessidade de apertar outro. Acho que se eu tirar já o que eu quiser logo no começo, não tem necessidade de pegar outros jogadores aí pra transformar em preparador físico, entendeu? Então o Skinner aqui é uma boa pedida. Se já vir o Skinner, a gente já poupa aí 200 moedas. Faz esse favor pra mim, Konami. E é o Skinner, quer ver? Nossa, bola dourada. Aí é judia. Aí já é judia, né? Tirei o pior jogador, que é o Sense, né, meu? 24 anos, orquestador. Tá ruim. Meu Jesus amado. Só falta tirar outra bola dourada, né, meu? Só falta tirar essa bola dourada de novo, né, meu? Só falta, né? Só me falta, velho. Vamos, garotinho. Vem o Skinner pra mim. O Skinner, 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 Skinner. Vamos, garoto. Opa! Randonovitch, hein? Temos dois goleiraços no time, hein, velho? E agora? Randonovitch ou Donnarumma, rapaziada? Randa ou Donnarumma? Vamos ver aí os detalhes do Randonovitch? Randonovitch parece ser monstrão, hein, velho? Ele vai até 19, né? A coisa boa é que o Donnarumma é jovem. E, velho, ele vai até o 35, se eu não me engano, pra evoluir, né, cara? Mas você vê que o Randonovitch é um cara absurdo também, hein? Reposição alta com o goleiro, arremesso longo com o goleiro, pegador de pênalti e liderança. Rapaz, bravíssimo também, hein, velho? Eu vou apostar no Donnarumma porque ele tem uma longevidade maior. Ele chega no overall monstro também, né, velho? Vamos pra última aí. Se vir o Esquina, seria perfeito, né, galera? Se vir o Zagueirão, seria perfeito. Porque eu tô precisando de Zaga, cara. E o Esquina é um bom zagueiro, cara. Vamos ver. Não dá pra nada, mas eu tô achando que vai vir o Andrósio, cara. Nossa, de novo, velho. Dourado, velho. Jesus amado, velho. Jesus Cristo. Tá bom, velho. Tiramos o Randonovitch pelo menos. Também não vai servir de nada. Você vai usar o Donnarumma, né? Esse pack aqui da Inter não serviu de porcaria nenhuma. Lyon, rapaziada. Vamos ver o que a gente tem no Lyon aí pra tirar. Lyon, a gente tem o goleiro, Antônio Lopes, que não me interessa. O Depay. O Depay, Depay. Não sei como é que fala. O Depay. Memphis Depay. Acho que é Memphis Depay. É isso mesmo. O Depay... O Thiago Mendes parece ser uma cartinha boa. 79 de velocidade e tal. O Depay também, velho. É um cara pra você jogar na ponta. Interessante. Joga de atacante se precisar. Esse Dembélé é um cara interessante, galera. Porque ele é homem de área. É tipo Piatek, tá vendo? Só que ele tem o pé pior, tá vendo? O pé dele é piorzinho. Mas é um cara interessante também. De repente o cara é bom. Cabeçada, folha seca, chute de primeira, especialista em pênalti e malícia, beleza? Quem mais? Esse Denier aqui, velho. Esse Denier é bugadaço, mano. O cara tem 82 de velocidade. Eu joguei contra esse cara aqui, meu, no match day. Eu achei o cara um absurdo. Corria demais. É um cara interessante, velho. E ele tem 24 anos e chega longe, hein, meu. Esse zagueiro aqui me interessaria pra bonito. Ao ar no FIFA, que é um jogador bem bugado. Vai até 40 de nível. É um cara que vai chegar seus 90 e pouco de overall. Aceleração boa. Um bom passe. Finalização mediana, né? Toque duplo, finta. Toque de calcanhar. Os inspiradores aí. Carregar bola e passe rasteiro. É um carinha bom aí, velho. E o Dubois. Dubois? Qual a velocidade do Dubois? 84? E o Traoré. Cara, sinceramente, esse aqui do Leão só me interessa aqui o Denier, velho. Só o zagueirão que é muito veloz, velho. O restante... É osso. O Depai, beleza. O Depai, beleza. O Depai, acho que joga a bola também. O Depai joga a bola. Acho que o Thiago Silva, o Thiago Mendes também é bem usável. Vamos ver quem vem. Opa, destro. Acho que é o Dembélé, hein. Acho que é o Dembélé, hein. Temos mais um centroavante. Temos mais um centroavante, rapaz. Depois a gente vê qual é o melhor. Aqui é o Piatek e o Dembélé. Mas os caras já vão... Já vão tomar o lugar do Griezmann, velho. O Griezmann, eu não consigo jogar com ele, velho. Pode jogar com o Griezmann, acho que só com dois atacantes, velho. Porque ele fazer a parede ali, ele não consegue. Vambora, mais uma. Vambora, garotinho. Vem o Depai aí. Memphis Depai. Depai é o zagueirão, velho. Zagueirão. Vem o zagueirão. Vem o zagueirão. Opa, é o Depai. Essa meia baixinha aí, ó. Essa meia baixinha é o zagueiro, mano. Ou não? Tiago Mendes? Tiago Mendes, cara. É o Denair, rapaziada. Pegamos o zagueiro, velho. Ó, estilosão. Tem aí um... Mullets. Pô, pegamos o zagueirão, velho. Aí sim, hein. Estilo de jogo atacante surpresa, mano. Que par... O cara é zagueiro, velho. É atacante surpresa. Que piazada é essa, rapaz? Bom, show de bola, rapaziada. Conseguimos o zagueiro. Agora temos uma zaga já. Pelo menos pra substituir alguém ali. Leon. Mais uma. Agora vai vir um repetido, né? Padrão, velho. Todo o pack vem um repetido, né, galera? Agora vai vir um repetido. Certeza. Vai vir o Denair de novo aí. Pode escrever aí, ó. Opa, canhoto. O que é esse canhoto aí? Ah, é o Traoré? Traoré, rapaziada. Acho que o Traoré... Puta, é bom dourado também, né, meu? Mas corre que só... A bexiga o Traoré. Traoré é canhoto, né? Pô, mais um cara pra jogar aí na ponta. Tá bom demais. Tá bom demais. Pelo menos não veio repetido. Agora é a cereja do bolo, hein, meu? Se liga o que tem aqui no PSG, rapaziada. Ó, se vir o Cavani, eu vou ficar monstro, hein, meu? Ó, Mbappé também, que seria, meu, excelente o Mbappé. Esse Mbappé aqui é o seguinte. Também tá evoluindo. Cavani. Di Maria. Verratti. Thiago Silva, que me agrada demais o Thiago Silva. O Marquinhos também, que deve ser um monstro esse Marquinhos, cara. Joga na lateral direito de zaga. Então, ou seja, é um cara bom pra você deixar ali no banco. Se ele tiver... É um cara versátil, né, meu? É bom você ter esses caras no banco. Já o cara joga na zaga e abre mais espaço pra você colocar mais cara no banco. O Meunier, eu gostava. Esse Meunier parece ser um monstro, cara. Olha que jogador absurdo, mano. 93 de resistência. 86 de contato físico. Velocidade 87. Mano, o cara é um monstro, mano. Corte de calcanhar, finalização acrobática, chute de primeira, cruzamento princípio, passe aéreo. Velho, ele é um absurdo, mano. Esse Meunier é um absurdo. E também joga na ponta. O cara joga em tudo quanto é lugar do campo, ó. Se precisar, até de meia ele joga. Tem o Bernal aí também pela esquerda, né? 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 Vambora. Aqui, velho. O Mbappé, eu tenho dois Mbappé, rapaziada. Então, não sei se eu pegar mais um Mbappé. Mbappé, eu consigo trocar. Porque esse Mbappé, não sei se é igual ao meu, se é a seleção da semana. Vambora. Vai servir um Mbappé melhor ainda. Que a gente pega um Mbappé melhor. Vambora. Pelo menos um zagueiro. Um atacante. Já ficaria muito feliz aqui no PSG. Vamos lá. Vem, garotinho. Opa. Tá parecendo o Marquinhos, hein? O meu Nier. Cavani. É o Cavani. Com esse Manets aí, rapaz. Já tiramos o Cavani, hein, meu? Boa, garoto. Já temos o Cavani no time também. Mais um aí pra gente testar pra ver se o cara é bom. Cavani monstro. Vamos ver as estrelas do Cavani, rapaziada. Cavani. Vamos ver os detalhes do Cavani. É artilheiro. Praticamente, eu não gosto de estilo de jogo de artilheiro, meu. É um cara que fica... Meu... Ele não dá as costas pra eu jogar nele, cara. Contato físico 81 só do Cavani, meu. Então, tipo... Não sei se ele vai fazer um pivô bom. Mas, sério. O cara, ó. Tem cabeçada, chute de longe, folha seca, finalização acrobática, chute de primeira, passe de primeira, curva para fora, especialista em pênalti, malice, espírito guerreiro, velho. O cara é um monstro, hein, meu? Se pá, estouramos no norte, hein? Velocidade 80. Meu, o Cavani tá... Um monstro, velho. Já mandamos bem. Agora, se vier o Thiago Silva ou o Marquinhos, eu já tô muito contente já, cara. Se vier Marquinhos e o Thiago Silva ou o Meunier, eu já tô contente pra cacete, velho. Bora, garoto. É destro. Cavani de novo? Thiago Silva. É o Chorão. É o Chorão, rapaziada. Aquele peicinho ali é do Chorão. Não sei, Verratti. Ah, mano. Puta merda, velho. Eu vi uma pintinha, assim, que eu acho que era do Chorão, velho. Pô, o Verratti também tá legal, cara. Não tá ruim, não, mano. Acho que dá pra jogar no meio ali. Ele joga de volante, joga de meio de ligação. É um cara bom também, velho. Vamos ver o... As estrelas do Verratti. Detalhes do Verratti. Detalhes do meninão. Passe rasteiro, passe alto, inspirador. 95 de condução. É um cara que é difícil perder a bola, hein, velho. Baixa a velocidade de aceleração, né? Resistência é um pouco baixa também. Mas, velho, é um cara que tem passe. Absurdo. O cara não vai errar passe. 360, chapéu, puxa direita, toque de primeira. Passe profundidade, passe na medida. Curva pra fora. Passe aéreo. Aéreo. Malícia, espírito guerreiro. Velho. Tá ok. Tá ok. Podia ser pior, né, mano? Poderia ser pior, rapaziada. Então tá... Tá ok. Agora nosso último. Nosso último. Teria que vir o Marquinhos ou o Thiago Silva, rapaziada. Pra melhorar um pouco a nossa zaga, mano. Nossa zaga tá terrível, cara. Tirei aquele cara da Bélgica ali, mas, velho... Tinha que vir um zagueirão, mano. Tinha que vir um zagueiro, galera. Tinha que vir um zagueiro. É destro. Vamos ver. Verrate de novo, mano. Pô, rapaziada. Eu tô com três Verrate, meu. Será que vai dar bom? Porque eu tenho um Verrate lá no banco, velho. Será que dá bom esse Verrate aí, meu? Será ou não? Será que se eu tiver três Verrate, eu consigo trocar alguém? Vamos ver lá, galera. Vamos ver na troca. Eu tô com três Verrate, meu. Será que esses Verrates são iguais? Será? Troca. Ó, dois Mbappé. Ô, jogo. Tem que ser da mesma coisa, né? Tem que ser base, ó. Aqui, galera. Tenho dois Verrate. Tenho um Verrate aqui também, ó. Cadê a desgrama do Verrate? Deixa eu... Faz o seguinte, é... Selecionar, trocar, ocultar. Ó, vou colocar aqui Verrate, Verrate. Pô, cadê as bolas? Ah, ele nem seleciona aqui, velho. É, rapaziada. Infelizmente, não podemos trocar o Verrate. Vamos ver como é que ficou o nosso time aí? Gerenciamento de time. Olha a seleção, hein, meu? Olha a seleção, ó. E eu tenho o Kimpembe toradaço aqui, né, velho? O Kimpembe tá 91 de over aqui, galera. Eu tenho esse char aqui que eu não gostei muito. Mas agora a gente tem uns jogadores bons aqui pra iniciar jogando, né? Primeiro que o Donnarumma vai iniciar no gol, né, velho? Tchau, Leno. Foi um prazer. Donnarumma monstro. Vamos ver até quanto que o Donnarumma evolui. Metais do jogador. Eu não vi até 46. Puta que pariu, velho. Mano, deve ser um absurdo de goleiro limpado, cara. Temos aí o Donnarumma, então. É, pra zaga, galera. A gente não tirou nenhum zagueiro, né, meu? Tiramos aqui esse maluquinha aqui. Então a nossa zaga fica bem veloz agora, hein, meu? Nossa zaga fica bem veloz agora, ó. Então vamos ficar aqui com o Denier e Kimbenpê na zaga, né, ó. Denier e Kimbenpê. Kimbenpê tá atorado no talo, tá, galera? Eu upei ele até o final porque eu tava precisando muito de zagueiro. Então ele tá com 91 de overall. Esse Denier, ele chega longe também. O cara é jovem. Aí você tem no meio aí Pogba e Kanté. Também a gente poderia mudar pra algum, né, ó. O Cavani, galera. Ou Piatek. Eu vou começar com o Cavani, galera. O lugar aqui do coisa. Então eu embapei numa ponta, a Mané na outra, a Beckham. E no meio de campo, acho que Kanté e Pogba tá show de bola, velho. Depois a gente vê qual que fica melhor aqui, né. Depois eu vou pegar esses caras aqui, vou... Vou transformar em Perador Físico e colocar em alguém aí pros caras torarem, beleza? Então esse é o nosso time. E é isso, beleza, rapaz? Valeu pelo vídeo aí. Estão melhorando a cada vez mais. Pelo menos aí de todos os packs. Teve três packs que já entrou de titular e já foi melhorando o nosso time, beleza? Depois a gente começa aí com mais gameplay. Esse aí foi um baú open. E é nozes! Um beijão, fiquem com Deus e foi!